Um incêndio na Catalunha levou à evacuação de 350 pessoas na sexta-feira na localidade de Lansá. As autoridades encontram-se no terreno e continuam os esforços com vista a interromper o avanço das chamas que já consumiram cerca de 500 hectares de floresta, a maior parte dos quais no interior da Reserva Natural de Campo de Creus. Muitos turistas belgas e franceses foram igualmente obrigados a abandonarem a região. Esta residente local afirma que a polícia aconselhou as pessoas a ficarem em casa, mas como as chamas continuavam a avançar, as pessoas decidiram partir. Este turista francês afirma que não podia regressar a casa e por isso terá que esperar até o incêndio estar extinto. Parte dos evacuados passaram a noite em casa de familiares e amigos. Mais de duas centenas de pessoas foram alojadas em instalações municipais e desportivas situadas na região.